Boas pessoal, daquiii Falou fulmonas e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal de uma série que eu acho que muitos têm curtido Die Young É um jogo, como eu já tenho falado, inspirado em Hello Neighbor Olá vizinho! Enquanto o novo Hello Neighbor não sai, a nova atualização Tem sido um jogo divertido trazer aqui ao canal E também porque eu tenho estado doente e é uma das formas de poder trazer qualquer coisa De qualquer forma Mas muito obrigado pelo vosso apoio pessoal ao longo desta série Vamos tentar chegar aos 2000 que estei na primeira hora E eu vou tentar trazer ainda mais um vídeo hoje E agora que entrámos no jogo só com estas borboletas por aqui Vamos só beber aqui uma aguinha O jogo está lindo No entanto pessoal, antes de conseguirmos acabar o jogo Nós vamos ter que encontrar uma chave E eu peço desculpa a minha voz Está assim bem roca barra sexy da vida Eu não sei se dá para perceber ou não Mas ok Mas temos que passar o portão e chegar até a torre alta Diz ali do lado direito Mas para isso nós temos que encontrar uma chave E existe aqui uma quinta E ele está aqui Não, 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 não Ele não me viu Ok, ele não me viu pessoal Se não dizia que estava a ser perseguido Ele está a vir para aqui no entanto Ok Isto não é bom pessoal Ele não está a... Ok, ele não me viu pelo menos Quando nós estamos agachados eles perdem um pouco a visibilidade Suponho eu Mas nós temos que entrar aqui Ele está a proteger isto muito bem Portanto isto parece ser promissor É esta quinta É um pouco difícil de explicar Mas nós já vamos ver É a chamada Manor Farm Ou a quinta... Uma quinta de trabalho Eu não faço ideia Mas nós temos que encontrar uma forma alternativa de entrar Eu tentei pelo outro lado e não deu Portanto tem que ser alguns por aqui Porque tem aqui umas coisas bem interessantes da vida Será que eu consigo... Não Eu não consigo entrar aqui pessoal Nós temos que encontrar tipo uma entrada Cá está É isto mesmo Ok Nós podemos ir por aqui Ele não vê atrás de mim Não Ah estamos bem Ótimo Estamos agora aqui dentro da... Ou temos que encontrar uma forma de entrar Wow Ok Ótimo Mas estamos aqui e vamos ver se encontramos aqui a chave Pode ser que encontremos também coisas surpreendentes Que é uma das coisas que eu estou à espera que possa acontecer Vamos guardar o jogo aqui Save... What? Ok E temos aqui parkour para fazer pessoal Isso é bom Certo Portanto vamos fazer parkour até lá acima pessoal Nós temos que ir continuando sempre a subir Suponho eu Ok Não há assim muita... Muita dúvida neste momento Ok Nós temos que ir para aqui Watch Sobe por favor Ótimo E... Ok Consegui mais Eu não tenho a certeza de que vou conseguir fazer o salto Mas... Consegui Olha para aí Olha aí Ouçam este som Da chuva a cair A tombar Brutal demais Ok Eu não sei porque esta parte aqui parece que o meu jogo não se dá bem Nós temos que saltar para ali Será que é possível? Sequer Vamos tentar Uaaaaaah não Conse... Muito pouco Conseguimos Nice Ok Vamos parar aqui agora E passamos até A próxima fase Ótimo Ok E aqui já é tipo Um género de casa Suponho meu Eu só espero que ele não esteja agora misteriosamente cá dentro Seria... Assustador demais Mal demais Mas... Parece que... Estamos bem Oh meu Deus Ok Vamos continuar a subir Vamos continuar a tentar Ir para o interior Que acho que é o que nós estamos a tentar Fazer Espero que agora tenha alguma coisa Interessante Por fazer Ok Não sei Tá Mas... Faz realmente sentido Entrar... Ah... Através desses arbustos Eu não faço ideia o que ela quer dizer com isso Mas podemos agora Ir para aqui talvez Ok Temos que provavelmente Encontrar outra forma de entrar Tipo aqui Parece-me bem E podemos fazer tipo Um parkour aqui qualquer Um parkour de vida Para aqui E talvez agora para ali Aha E para ali Ok Brutal E... Exatamente É para aquele lado agora Ah... Eu sou ótimo a fazer parkour pessoal Eu não fazia ideia que para entrar nesta casa Teríamos que fazer tanto parkour Felizmente nós sabemos fazer isso Certo pessoal? Felizmente Nós sabemos fazer isso Ok E agora? Temos que agachar Eu não consigo É... Mantente agachado para manter-te Em... Baixo perfil Oh não Usa os arbustos Para... Para te esconder Ok Vamos... Vamos para aqui Não Oh não 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 Está ali o cão Por favor cão Ele não pode ver aqui Certo? Eu sou invisível Eu sou um ninja Por favor não me cheires Eu não cheiro bem Eu não cheiro nada Vai por favor Já que não temos aqui o vizinho pessoal Nós temos aqui o cão dele Só para nos chatear um pouco NÃO O que é que... O que é que... Ah Não Não Ok Ah Ah Estamos bem Ele não pode entrar aqui Certo? Por favor não entres aqui Ok Temos aqui várias coisas diferentes Herbário Ferramentas da farmácia Encontra informação sobre as ferramentas Eu estou a morrer na realidade pessoal Deixa-me só aqui curar Eu vou beber aqui Ou comer um... Um suminho Comer um suminho Não é Comer qualquer coisa Usar os medicamentos que eu tenho aqui Eu acho que posso gravitar aqui rapidamente Um novo medicamento E temos aqui também uma compressa de cura Lá está as ferramentas de ajuda Era o que? As ferramentas de farmácia Oh O que é que diz aqui? Ah Ídolos antigos Encontrei finalmente evidências de... Para... Para suportar as minhas teorias E as razões por detrás das estátuas Em tempos antigos Os... Os homens das ilhas enterraram Os seus mortos Em buracos Ah ok E colocaram lá basicamente moedas E... Estas... Estas coisas Vocês sabem pessoal Se vocês têm assistido a esta série Vocês sabem que nós encontramos já tipo uma... Um género de uma estatueta Significa que... O vizinho está a colocar estatuetas Onde ele enterra as pessoas E se... E se... Eles colocam uma estatueta pessoal Em cada parte Ah... Em cada área Que tem uma pessoa morta Significa que sempre que encontramos uma estatueta É por ter lá uma pessoa morta Isto é... Será que isto é a cama... Do vizinho? Pessoal Isto é... Será que isto é a casa do vizinho? Por isso é que ele está a guardar a porta E tem um cão à porta? Estamos na casa dele? Está um bocado... Em baixo Mas... Está um bocado destruída Mas parece-me bastante se bem Se bem o meu Ok Nós podemos provavelmente sair agora aqui Está fechada Nós temos que encontrar ainda Uma chave Ok... Eu acho que posso saltar aqui pessoal Mas deixa-me só ver se tem aqui alguma coisa Ok... Nós podemos ir por aqui Não... Está fechado Ok... Será que temos... Está aqui sangue Está aqui sangue aí por este lado E tem uma carta Oh meu Deus... Isto é assim do vizinho Existe sangue por toda a parte Eu consigo ver Eu consigo ver completamente Ok... Temos aqui água Vamos... É parte... Nós precisamos de água e comida para sobreviver Já que isto é um survival De certa forma Ah... Dá para guardar o jogo aqui Nice... Ótimo... Ok... Eu acho que temos de fazer um parkour todo Brutal da vida pessoal Eu não sei se vai... Se eu vou conseguir fazer tudo Eu acho que sim Oh meu Deus... Ah... Tem aqui umas coisas a subir também Nós temos de encontrar uma forma de subir Isto tem várias camas Portanto pode talvez não ser a casa do vizinho Mas eu acredito que seja Ok... Vamos tentar fazer algo assim Isto é ótimo pessoal Eu sou o rei do parkour Portanto vocês sabem que eu sou profissional nisto Podemos calhar sair por ali Mas tinha aqui também umas... Umas coisas interessantes Ok... Vamos tentar sair Yeah... Ok... Ótimo... E saímos da casa Estamos agora dentro do complexo Esta é a parte que nós vimos de fora Esta porta estava fechada Agora estamos na parte de dentro Mas parece que ainda podemos subir mais Ok... Nós já estamos aqui dentro Só vamos continuar por agora Depois já vamos ver tudo o resto Ok... O que é que eu faço agora? Ok... Para ali... Parkour... Até ao topo Estamos no topo do mundo pessoal Vocês se lembram-se de... Assassin's Creed Vamos fazer o saldo de fé Tem aqui águias até... Ou gaivotas na realidade mas... Vocês se lembram... Ali é que é um saldo de fé pessoal Ali é que é um saldo de fé Vocês já vão ver... Espera... Vamos tentar ir até lá... Ok... É para aqui exatamente... Por favor... Nice... Ok... Conseguimos... Eu estava com medo de que ir pessoal Era só isso... Para aqui... Ótimo... Para aqui... Ela salta bem... Ela tem uns belos... Saltos... E para aqui... Ótimo... Oh meu Deus... Sobe... Estamos em cima... Estamos no topo do mundo pessoal... Isto agora é que é um saldo de fé... Isto para quem tem medo das alturas... É mau pessoal... Ok... Isto dá medo... Mas vamos tentar... Saltar... Se calhar... Ok... Correu bem... Correu bem... Estamos agora no topo do mundo... E acho que temos que ir para ali pessoal... Sempre vocês... Eu digo sempre... Para onde é que é pessoal... Porque se vocês veem umas coisas brancas... É quase tipo um indicador... Que nós temos que ir para lá... Oh... Ok... Isso é uma boa... É uma boa dica... Suponho meu... Ok... Vamos tentar... Ir para aqui... Se calhar... Nós podemos ir lá para baixo... Tem ali um buraco... Eu não faço ideia... O que é que nós temos que fazer pessoal... Saltamos aqui pessoal... E... Ok... Elevei algum dano de queda pessoal... Mas eu acho... Valeu a pena... Vejam para isto... Faz lembrar... Last of Us... Um dos meus jogos favoritos de sempre... E acredito... Que de muita gente também... Acho que chegámos tipo... Ah... Olha para isto... Salvida... Não... Uma jogadora... Isso é... Oh... Explora... Completado... Completamos... Explora... A mansão... Ou a... Esta... Oh... Encontramos as chaves... Ok... Encontramos também qualquer item interessante... Especial... E magnífico... Olha para isto... Chama-se as ferramentas de farmácia... Ok... Parece que agora temos... Se calhar mais... Coisas para craftar... Será isso? Ah... Compressa... Eu não faço ideia... Parece-me... Exatamente igual... Eu não tenho bem a certeza... Mas podemos agora... Craftar mais... Alien Pauders... Suponho meu... Ah... E o que é que nós temos aqui também... Um herbário... Hum... E temos as chaves... Eu só não sei... Eu acho que estas são só as chaves daqui pessoal... Eu não sei se são as chaves... Para controlar... Ahm... Toda a ilha... Basicamente as chaves da ilha toda... Porque nós precisamos... Nós precisamos das chaves para... Sair daqui... Esse era um dos grandes objetivos... Ahm... Ok... Aqui... Nós não podemos fazer mais nada... Eu acho... Girações e tal... Uau... Isto é brutal demais... Temos aqui água... Vamos só beber aqui... Alguma água... Também... Ótimo... Por favor... Dê-me água... Eu estou a morrer à cedo... Magnífico... Ahm... E temos aqui também... Outra vez isto... Agora podemos viajar rápido pessoal... Eu já vou fazer isto... Ahm... E já vamos ver para quê... Fazer... Nós podemos dormir... Ou viajar rápido... Para outra... Área do mapa... Ahm... E agora podemos abrir as portas... Nice... Ok... Só não faço ideia... Lá está... Estas... Ok... Está ali... Eu fiquei calado... Só porque vocês sabem... O que é que... Isto pode significar... Certo... Os assassinatos da quinta... Encontra a rapariga... Oh meu Deus... Ah... Ela... Aceitou a morte... Alguém deve ter... Tentado dar-lhe... Um funeral... Algo assim... E tem aqui... O ouro... E tem aqui... O... Ah... Antiguidade... Podemos levar o ouro também... Era magnífico... Ok... Ah... Mas... Apanhámos aquilo que era necessário... Daqui também... E agora nós podemos... Suponho meu... Ah... Que é isto... É um buraco enorme... E nós podemos agora... Suponho meu... Chegar aqui... E abrir a porta... Eu quero testar pessoal... Vocês se lembram da entrada... Certo... Eu quero testar agora... Uma coisa que vai ser... Empolegante... Ver se nós conseguimos utilizar... As chaves... Na outra... No outro portão... Eu vou deixar isto no entanto... Para um próximo episódio... Eu vou colocar amanhã pessoal... E novamente... A série... Se calhar está a terminar... Está quase a chegar ao final... Portanto... Se vocês... Estão a curtir... E se quiserem ver mais... Esmaga eu gostei... Apoiem enquanto ela está... A viva... Enquanto ela está aqui... E assim que chegar Hello Neighbor... Também não se preocupem pessoal... Eu sei que muitos estão à espera do jogo... Eu se pudesse... Eu trazia já hoje... Eu sei que muitos vão querer ver... Portanto... Ah... Assim que eu tiver... Novidades eu trago aqui ao canal também... Mas... De resto... Muito obrigado pela vossa companhia pessoal... Não percam o vídeo que eu coloquei de manhã... Eu vou testar... Lá está... Eu vou testar amanhã pessoal... Se as chaves funcionam... Se não vamos procurar outras chaves... E... É... Muito obrigado pela vossa companhia... E é... Muito obrigado pela vossa companhia pessoal... Obrigado pelo vosso apoio... Gostei... Um gostei é igual a bacon grátis... Obrigado pela vossa força... Muito obrigado pela vossa companhia... Um abraço... E até à próxima... E até à próxima...